Música Estamos de volta com o segundo bloco do debate virtual de hoje, falando sobre dengue e o aumento do número de casos no estado com o infectologista pediátrico, Chábil Miguel Haddad e com o diretor do departamento médico da Alerje, Samish Itayá. É, doutor Chábil, a gente estava falando aqui agora dos cuidados, né, que pais e mães devem ter com crianças e bebês em relação a dengue, mas e as grávidas, qual que é a maior preocupação nesses casos? Bem, as grávidas representam uma parcela importante de preocupação, pois a grávida, por definição, é uma paciente imunossuprimida, ela tem uma baixa imunidade natural. Por que a grávida tem uma baixa imunidade natural? Pois a grávida, ela tem a... ela precisa ter baixa imunidade, pois senão, pois ela já tem um corpo estranho, entre aspas, que é o seu bebê na sua barriga. Então, para evitar que ela produza anticorpos contra esse novo ser que está na sua barriguinha, ela tem baixa imunidade natural. Então, nós temos que ficar de olho nas gestantes, gestante com febre alta, quadro de dengue, o manejo é diferente, tá? Eu estava falando de grupos de população de maior risco, não é só aquele paciente que é os extremos, né, criança, idoso, mas também gestante, é um grupo importante de risco, pessoas também importantes, a gente tem que lembrar, pessoas que moram longe, né, do serviço de saúde, então, às vezes, é importante deixar o internado, já que ele mora longe do serviço de saúde. Mas, voltando à questão grávida, o dengue, dependendo, ele pode passar para o feto. Transmissão digital... Eu ia te fazer essa pergunta, é, ocorre essa possibilidade de... Pode, corre, pode, pode passar para o feto. Felizmente, o dengue, ele não faz essas malformações que a gente vê como zika faz, a gente não tem essas síndromes chikungunya-like, né, que faz, mas ela pode nascer com dengue, pode ter até mesmo algumas complicações, né, da criança que tenha dengue perto do parto, por exemplo, a criança nascia com plaquetopenia, rache, inclusive, eu tenho uma história muito interessante de uma paciente que, eu coordeno uma UTI neonatal e tem muitos anos, a criança hoje está com seis anos, 2018, mais ou menos, são quatro anos, cinco anos, cinco anos. E aí, essa criancinha nasceu com a gente e ela teve... A mãe teve febre antes do parto e nós achamos, assim, no rastreio, um dengue positivo na criança, em GG. E quando a gente foi investigar, a criança depois internou por quê? Ela internou na UTI porque ela fez um rache na pele, ela ficou toda vermelhinha, né, cheia de manchinha vermelha na pele. O curioso é que o pai tinha vindo da Venezuela, ele trabalhava na Venezuela embarcado, né, e o exame da mãe não tinha dado, tinha dado só de dengue mesmo, então a gente fechou como dengue, né. Mas aí, na nossa cabeça de infecção, a gente pensa em tudo, né, a gente acha que não é dengue, a gente acha que é maiaro, a gente acha que é oropux, que são outros arbovírus que são primos da dengue, a gente começa a viajar, né, dizendo, pensando em outras coisas, mas aquela menininha, por exemplo, ela internou na UTI, pois ela fez um quadro de rache, ela parou de mamar, ela fez uma dificuldade de amamentar, ela começou a vomitar, era um bebezinho, então o bebê também faz quadro de dengue aguda, né, e foi manifestado assim, intraútero, começou no útero, quando ela nasceu, ela nasceu já com rache na pele, então a gente tem que ficar de olho nas gestantes, e o manejo hídrico, que é hidratar essa gestante, é difícil, né, porque a gestante, ela tem um estado de hiperhidratação natural, então a gente tem que saber hidratar para não sobrecarregar, nem também deixar ela desidratada, né, então esse manejo tem que ter cuidado. Importante o uso de repelente aí, não só a gestante, mas também as crianças, então, doutor? É, o repelente, ele foi muito disseminado, eu me lembro, quando eu estava ainda na residência, né, hospital municipal Jesus, muito famoso no Rio de Janeiro, que a gente só encontrava os melhores repelentes, sabe onde? Nas casas de pesca, a gente ia na casa de pesca, tinha lá o Exposes, aí você chegava lá e falava assim, eu quero pescar na Amazônia, aí o cara, então peraí, vou te dar o melhor repelente de todos, o repelente que dura 12 horas. Hoje, tem até a versão Dave dele, né, que é a versão desses repelentes que são de forma, até para bebê tem, antigamente era proibido usar menor de 6 meses, hoje já temos versões menores de 6 meses de idade a partir de 2 meses, né, tem marcas a partir de 2 meses, 3 meses, que antigamente não existia, né, e caridina, né, que é o nome farmacêutico dele, caridina, que é o famoso, né, então antigamente eu me lembro que eu fui numa casa de pesca, comprar, porque a gente inaugurou em campus, em 2011, um ambulatório de viajantes, muito antes de chegar a zika, mas quando a zika chega no Brasil, por causa das gestantes, o repelente, ele se torna mais popular, e aí começam as disseminações do uso do repelente, que é muito importante, tá, não só usar na pele, mas também na roupa, então você também deve usar repelente na roupa, né, inclusive tem umas formulações de roupas agora para neném, né, isso aqui é uma coisa, é um debate muito interessante na Europa, eles estão fabricando roupa já com hidratante e com repelente. Tem umas crianças que agora têm dermatite atópica, né, são aquelas lesões que ressecam a pele, que é criança que passa muito, tem umas marcas de hidratante muito famosas, começa com M, que eles estão fabricando roupinha de neném com hidratante dentro da roupa, então a roupa, ela libera hidratante, olha que coisa sensacional, e aí outras já tem repelente em cima da roupa, o que é muito interessante. É, são avanços tecnológicos, né, da medicina, que eu acho que vem aí para somar como um todo, né, doutor? E, assim, eu queria te perguntar também, a dengue, ela deixa alguma sequela, como no caso da Covid, por exemplo? Felizmente, a dengue, os vírus, você sabe que vírus, ele é um parasita, né, ele fica com a gente por muitos anos, alguns vírus convivam conosco há 8 milhões de anos, desde que o ser humano, o ser humano, como, por exemplo, vírus da Herpes, né, Mas a dengue é uma exceção, ela é um vírus que, quando ela faz sequela, ela faz sequela pelos quadros secundários, por exemplo, eu tenho um paciente que teve hepatite por dengue, mas tomou paracetamol, paracetamol lesa o fígado, então ele pode ter tido uma lesão hepática por dengue, né, mas, felizmente, dengue, por ser uma lesão muito aguda, e você consegue eliminá-lo, ele não fica te dando sequelas para sempre, Entretanto, quando a gente fala em chikungunya, por exemplo, ele pode te dar lesão articular, pode te dar quadros crônicos por até 5 anos de dor, por exemplo, pode ser um gatilho para artrite reumatoide, né, lúpus em alguns pacientes, zika, então, sequelas para o bebê, quando a mãe tem, né, que está muito, não é muito conhecido, mas, dengue, felizmente, caso haja, são sequelas por conta das lesões de órgão que ficam pós-dengue, né, e aí depois muitos pacientes se recuperam. É, doutor Sami, os assintomáticos, né, quem não está com sintoma, mas está com dengue, eles podem evoluir para casos graves? Tem algum alerta para fazer para essa população? É, pois é, os assintomáticos são aqueles que estão com vírus, né, circulando, né, de forma ativa, mas que não causam sintomas, ou seja, não causam lesão no organismo e, dessa forma, não se manifesta e, às vezes, a pessoa não sabe, né. A vantagem, nesse caso da dengue, é que um ser humano infectado, tendo sintomas ou não, ele não passa a doença para outro ser humano, né, A transmissão, ela é via o mosquito. Então, a gente não tem tanto essa preocupação em termos de transmissibilidade, tá? Agora, os pacientes que evoluem para forma grave, é porque começaram já com sintomas e esses sintomas se exacerbaram, tá? Então, a nossa grande preocupação são aqueles que já se manifestam com sintomas mais proeminentes, uma febre mais intensa, como o Dr. Charbel explicou, que ela não cessa com o antitérmico que a gente usa, né, basicamente, é orientado a usar a dipirona, o paracetamol, evitar a aspirina, que é o AAS, né, que muitos pacientes tomam, ela promove uma antiagregação plaquetária. Plaquetas são as células do nosso sangue que servem para a função de coagulação, né, de evitar sangramento, de parar sangramento, né, dentre outros efeitos que a gente, quando a gente chama de dengue hemorrágica, daquela febre hemorrágica, é que propicia um estado de sangramento maior, né, tem até a prova do laço, que em muitos lugares a gente faz na forma de triagem, para detectar se aquilo tem chance de ser uma forma mais grave, evoluir para uma forma mais grave, que você, basicamente, faz uma compressão ali do braço por alguns minutos e vê a quantidade de pontinhos hemorrágicos que ela vai ter lá no antebraço, né. Então, uma forma da gente tentar mapear e classificar, fazer uma triagem em termos de gravidade, né, por conta desse fator, que em alguns casos, não todos, mas alguns casos, que são os casos mais graves da dengue, podem evoluir, né. Então, por isso que a gente faz esses cuidados, evitar os antiinflamatórios, diclofenáculo, imezulida, o alívio, o profenídeo, são vários que são derivados aí dessa classe, que podem, em alguns casos, piorar a questão da coagulação, né, e a própria aspirina, que é o AS, também devem ser evitados, né. Mas, para sintomas gerais, basicamente, como a dengue não tem um tratamento específico, a gente trata os sintomas, é a base do tratamento nosso, é da suporte clínico, aliviar a dor com analgésicos, é, a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, promover uma hidratação daquele paciente, porque ele acaba desidratando, né, tanto na forma branda, ele acaba ficando um pouco desidratado, tem que tomar o cuidado de beber bastante água, principalmente aí crianças, como o Dr. Schabel falou, que sofrem mais com a desidratação do que um paciente adulto, os idosos também acabam sofrendo um pouco mais, né, Então, a hidratação oral, ela é bem indicada, e em alguns casos mais graves, onde essa desidratação se intensifica, às vezes precisa até internar e fazer a hidratação venosa, que é tomar soro na veia, né. Então, basicamente, esses cuidados aí que a gente toma mais em relação à dengue, né. Agora, esses assintomáticos, a gente não tem muito o que fazer, como não existe um tratamento, e como uma pessoa, um ser humano, não transmite a dengue diretamente a outro ser humano, então a gente fica um pouco mais confortável, se comparada, por exemplo, aí o Covid, né, e a gente teve aí uma epidemia de Covid, por quê? Porque a transmissão do vírus era muito mais fácil, né, um ser humano transmitia para outro. Por isso que, como é que a gente combate o Covid? Como é que a gente combate ainda? É a mágica de proteção facial e a vacina, né, que foi o que revolucionou aí, foi o divisor de águas da pandemia, foi essa gestão da vacinação para a população mundial, e que precisamos reconhecer o Brasil, apesar de todas as complicações e problemas, deu um show nisso aí, né, conseguiu disseminar a vacina muito rápido para a sua população, e que foi, a gente vê, na prática, é o que efetivamente conseguiu combater a pandemia do Covid, né. Agora, e para a dengue, como é que a gente faz? Para a dengue não adianta usar máscara, né, porque a transmissão não é por aí, não é lavando a mão que a gente combate a dengue, vai combater outras doenças. Para a dengue é o que a gente comentou, é água parada, não pode deixar água parada, e todos os cuidados que a gente tem disponíveis para evitar ser picado pelo mosquito Aedes aegypti. O uso de repelentes, né, as telas de proteção ali na varanda, nas janelas de casa, os próprios berços e camas, tem aquelas redes de proteção que fazem, que envolvem ali a cama para que durante a noite o mosquito não consiga entrar ali, então são cuidados. Os fumacês que muitos lugares usam também é uma ferramenta, né, é um arsenal aí que ajuda também no combate ao mosquito, mas o principal de todos é o que todo mundo pode participar e pode fazer, é o combate à água parada, é não deixar água parada. É, todo mundo pode participar aí do combate à doença, né, doutor, tanto sociedade, mas acho que também poder público. Na sua opinião, quais são as medidas prioritárias para que a gente possa diminuir esses números aí, e não chegar a uma epidemia, a um surto mesmo da doença aqui no Estado? Perfeito. Então, eu acho que as medidas são essas, as medidas de combate ao mosquito, tá? A maior de todas, martelando novamente, não deixar a água parada, tá? Isso, todo mundo tem que fazer a sua parte. O morador da rua tem que fazer, você dentro da sua casa tem que fazer, e o próprio governo, os gestores precisam pensar isso nos diferentes níveis e montar as estratégias para que, principalmente naquelas áreas onde o saneamento básico é mais precário, onde existe mais dificuldade, que é onde a gente vê a maior proliferação desses mosquitos, por conta dessa característica, a gente tem um combate mais contundente, mais efetivo, tá? E isso é interessante que você comentou, Flávio, porque quando a gente tem uma epidemia, um aumento de número de casos de uma determinada doença, como foi no caso do Covid também, a gente nota que o nosso sistema de saúde acaba se sobrecarregando para atender aquela doença específica. E, consequentemente, o que a gente vê é que para as outras doenças, a gente pode até também ter um prejuízo, né? Elas ficarem deficitárias, já que eu acabo focando os meus recursos, tanto de profissionais da área de saúde, quanto de medicamentos, quanto de leitos de internação de hospital, e de recursos financeiros mesmo, para o combate daquela doença específica que explodiu o número delas, que está numa epidemia, né? Então, o combate à dengue, com essas medidas educacionais, ela não é importante somente para a dengue, é importante para todo o sistema de saúde e todas as outras doenças que se manifestam e que não tem nada a ver diretamente ali com a dengue. Então, perceba que é um sistema complexo e totalmente interligado. Por isso que é tão importante a gente falar sobre casos como esses aí, num cenário que a gente está entrando numa epidemia, né? Numa explosão de casos, como a gente está enfrentando agora no estado do Rio de Janeiro em relação ao ADM. É, eu ia te perguntar isso também, doutor, né? A importância da prevenção para o sistema de saúde, né? Para não entrar em um colapso e não sofrer ali também no atendimento médico, né? Porque a capacidade médica, no caso, ela acaba sendo alterada. Muitas pessoas com surto da doença, no caso, muitas pessoas passam a procurar as emergências, os hospitais ficam superlotados e realmente o atendimento ali para outras doenças, ele cai, né? Então, assim, é mais difícil de atender a todos. Então, por isso, mais uma vez, não só por isso, né? Mas a importância da prevenção e de cada um fazer a sua parte. Você citou aí também a questão da vacina, a importância dela na Covid. A gente tem agora na prevenção aí, né? Já foi divulgada e registrada pela Anvisa uma nova vacina para dengue, né? Que parece que vai ser lançada aí no segundo semestre, se eu não me engano, mas a princípio na rede privada. Eu queria que você falasse para mim o que já se sabe dessa nova vacina da dengue. É, é... O doutor Charbel provavelmente vai poder comentar com mais dados até pela área, né? Mas o que a gente vê dessa vacina nova, o que ela tem de mudança com a vacina antiga da dengue é que agora você, teoricamente, não precisaria fazer o teste da dengue antes, da sorologia, porque a vacina até então que tem disponibilizada no mercado, você só deve dar, só deve vacinar aqueles que já tiveram dengue antes. Aquele indivíduo, aquele paciente que nunca teve dengue, ele não deve tomar a vacina, né? Por conta da imunidade, a memória imunológica lá, uma vez que infectado com o vírus. A diferença é que essa vacina nova vem com essa proposta de que ela pode ser dada tanto para indivíduos que já se infectaram, mas também, uma grande diferença para aqueles que nunca tiveram a dengue, né? conferindo uma certa memória, né? Ela foi, durante aí quase cinco anos, diversos estudos de várias localidades, né? Até aprovarem a vacina em três fases e tal, e mostra realmente uma resposta que nos parece, nesse primeiro momento, bastante favorável, né? Protegendo principalmente a maior parte dos casos graves, que é onde a gente realmente precisa ter uma maior atenção, que é ali que salva vidas, né? Efetivamente. Não sabemos ainda como é que vai ser o desfecho disso, a evolução, mas parece que ela vai chegar aí no mercado também, como você comentou, a partir do segundo semestre, provavelmente no início na rede privada, né? E aí a gente precisa acompanhar as medidas ali de saúde pública para ver se ela faz sentido disponibilizar também já no SUS. Tem que pensar aí no custo, né? na acessibilidade, na facilidade de vacinar a população, né? A grande vantagem nisso que a gente ganha um quesito importante é que você não tem mais a necessidade, teoricamente, de fazer o teste lá da sorologia da dengue e você podendo vacinar todo mundo dentro da faixa etária, né? Parece também que ela expandiu um pouco, agora ela pode, desde crianças de seis a nove anos, não tenho certeza, doutor Charbel vai saber melhor, até os seus 60 anos, diferente dos 45 da que a gente tem no momento, né? Mas vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser essa evolução. Doutor Charbel, se você puder falar para a gente, então, a importância da chegada dessa vacina da dengue, qual a proteção que ela remete, se tem alguma previsão aí para a chegada dela no sistema único de saúde. Bem, esse debate é maravilhoso, na verdade, eu acompanho há bastante tempo porque eu participei como estudante de doutorado, meu doutorado em virologia, especificamente, não dengue, mas em HPV, então, a gente passou no doutorado fazendo, na época do lançamento da primeira vacina da dengue, uma das nossas resenhas de doutorado era a vacina da dengue. Mas, se eu tiver tempo, eu queria contar uma breve história. Tudo começa na Segunda Guerra Mundial, quando a frente do Pacífico, depois que os Estados Unidos levam aquela pancada em Pearl Harbor, ele começa a fazer retaliação ao Japão. Então, tem todos aqueles ataques em Midway, lá, depois, nas ilhas de Yojima, e aí, o Japão vai perdendo aquelas ilhas todas do Pacífico, para os Estados Unidos. E quem foi o maior algóis do exército americano? A dengue. Dengue, seifou vidas, deixou muitos americanos doentes, soldados, caíram para a dengue, soldados, tombaram para a dengue, e... Seibel, o grande gênio aí da vacinação, pesquisava já uma vacina para a dengue para ajudar os soldados americanos nessa época. Entretanto, como a dengue deu uma queda importante depois, da década de 50 até a década de 70, só voltando mesmo à América Latina em 78, 79, Cuba, aí que retomam essas pesquisas para as vacinas da dengue. E por que é tão difícil fazer uma vacina da dengue? Primeiro, porque ela tem que ser eficaz para os quatro sonotipos, um, dois, três e quatro. Segundo, porque uma vacina para a dengue, ela tem que obedecer a uma regra que é conhecida como regra do pecado original. Calma, eu não vou discutir Bíblia, nem discutir nada relacionado à gênesis aqui com vocês, tá? O que é a regra do pecado original da imunologia? Sabe-se que quando você tem a primeira infecção pela dengue, você gera uma memória imunológica. Essa memória de anticorpos que você tem, numa segunda exposição àquele vírus, você pode ter uma exacerbação, porque na verdade, o que gera na gente a resposta de sintomas para a dengue não é o vírus que está fazendo isso, é o seu sistema imunológico, é ele que fica hiperativo, é ele que gera cascata de citocinas, é ele que gera o sangramento, é ele que gera o aumento da permidade vascular, fazendo com que o líquido extravasse, etc. Então, aquele processo, se sabe que todas as vacinas testadas para a dengue, elas acabavam caindo no pecado original, que era, quando você dava a vacina naquele paciente e o paciente adulto, a criança tinha dengue, a dengue doença funcionava como se fosse uma segunda infecção, né, e a vacina tivesse sido uma primeira infecção. Tudo bem até aqui? Então, essa vacina... Desculpa, doutor, se você puder só resumir para a gente, porque a gente já está agora no último minuto do programa. Tá, então, essa vacina que denga, ela veio para mudar um pouco, porque na verdade, a vacina anterior tinha que ter teste de dengue, porque ela mostrava-se, ela se mostrava que nas pessoas que eram negativas para dengue, que nunca tiveram dengue, elas tinham que fazer teste, porque se ela tivesse tomado sem sentido dengue, ela ficava doente. Então, nessa vacina nova, ela é eficaz e ela tem uma montagem diferente, porque a vacina mais antiga, ela é montada em cima da febre amarela. Então, você pega o vírus da febre amarela e bota os quatro sorotipos. E aí, fazer o quê? Não respondia para o Dengue 2, que é o mais importante de todos. Essa não, essa pega o Dengue 2 e pega os outros três e bota lá. Eficácia total 80%, eficácia para hospitalização 90% e pode ser usada para quem teve e quem não teve de quatro anos a 60%. Espero que o SUS compre, espero que o SUS faça e a nossa aposta é essa e estamos torcendo. Muito obrigada pela participação de vocês, desculpa, o nosso tempo já acabou e se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso YouTube ou nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.